O governo do Distrito Federal foi o primeiro a adotar medidas para restringir a circulação de pessoas. Agora, a testagem começa a ser aplicada em massa para o retorno seguro às atividades econômicas. Logo cedo, a fila de carros começou a se formar nos cinco pontos de coleta pelo sistema de drive-thru para exames da Covid-19. Nesta etapa, serão aplicados 100 mil testes. O serviço está disponível nas duas áreas de maior incidência da doença em Brasília. Pegamos mais cedo, né? Saiu mais cedo. Só pode fazer o teste quem apresenta sintomas, como febre e tosse. É proibido descer do carro, que deve ter no máximo quatro pessoas e com máscara. Tenho dois idosos e um bebê em casa, então a gente fica preocupado, né? Primeiro, agentes do Corpo de Bombeiro fazem a triagem com câmeras térmicas para medir a temperatura. Só então os servidores da saúde fazem a coleta do material. Dois tipos de testes estão sendo aplicados. O molecular, ou PCR, feito a partir de amostra de material do nariz e garganta. E o teste rápido, que usa uma gota de sangue para detectar anticorpos. Neste caso, o resultado sai em até 30 minutos. Se der positivo, a pessoa é orientada a ficar em isolamento. A promessa é aplicar 300 mil testes até o final de maio. O governador Ibanez, que foi o primeiro em todo o país a adotar medidas de isolamento para tentar controlar o contágio do coronavírus, pretende utilizar o resultado dos testes rápidos para orientar políticas de redução gradual do distanciamento social. Que a população adquira cada vez mais confiança, porque é exatamente da confiança da população é que a reabertura dos comércios vai dar certo.